Chega de tentar dissimular E disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer Chorar, sofrer, sorrir, se dar Se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo Então eu chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Explode coração Gostando, tim��, gramatrix Você também não deixa ịa